E aí, pessoal, beleza? E me molendo aqui para analisar mais uma partidinha interessante aqui, que dá para a gente aprender algum conceito, ou algum detalhe estratégico ou tático, né? Estava eu ontem jogando contra esse MN americano, acho que tem 17 anos, até acho que ele streama e tal, não sei. E aí, beleza, né? Como tem um padrão nos mestres nacionais dos Estados Unidos, geralmente eles são hiperagressivos, né? São os meus adversários favoritos, porque adoro que a pessoa venha hiperagressiva ali, e para a gente poder tomar todas as pecinhas dele ali com muita calma, né? Aí, lá veio o cara atacadiça, joguei qualquer coisa aqui, não importa a abertura. Beleza, uma espécie de Londo, aí já começou, né? O atacadiça. Essa molecada mais nova acha que é o Mikael Tal, né? Beleza, tirei o bispo. Fiz cavalo E4 aqui já antecipando o G5, né? Trocar peça não deve ser uma má ideia. Aí lá vai ele, todo agressivinho ali. Ó, vai ter mais lance agressivo, ó. Aí F6, deixei a dama entrar, não tem problema. Meu rei tá tranquilo aqui, ó. Claro, não é a posição dos sonhos, mas assim, eu consigo expulsar essa peça. E outra, ele não consegue ainda abrir a ala da dama de maneira explosiva, né? Beleza, a dama é 8, troquei o bispo que pode ser chato. Aí, beleza, gravem essa estruturinha aqui da ala do rei. Aí é 4, correta a decisão dele, tentando abrir. Aqui, só pra ter ideia, o computador dá praticamente igualdade, porque o meu rei tá estranho, mas o dele também não tá exemplar. Aqui eu joguei esse lance que eu até gostaria de esconder meu rei. Mas na hora que ele jogou B4, pra jogar B5, eu mudei de ideia. Joguei A6 e decidi ficar com o rei mais nesse setor aqui. Aí, beleza. Tomei aqui pra abrir um pouco. Essa decisão foi ruim, por sinal. Aqui, provavelmente, acho que eu tinha que jogar um lance como rei F7, né? Eu acho que rei F7 aqui tá safe, né? Eu não vejo ele me dando mate aqui, né? Qual que é o mate aqui que vai ter? Não, ele pode até ter algum ataque aqui, isso. Eu não vou mentir, não. Por exemplo, assim, né? 2 C8. Tá tudo defendido, né? Milagrosamente, né? Ele joga esse pra tentar ganhar a dama, tem esse. Não passa nada, né? E aí, deve empatar o final. De qualquer forma, vamos voltar aqui. Tomar E4 foi um pouco errado mesmo, mas... Ainda tô me segurando aqui. Defendi meu peão. O computador sugere torre B8, mais ativo, mas... Não via muito problema nesse cenário. Aí, aqui, ele ameaçou, acho que dobrar aqui, sei lá, uma dobrada estranha, né? Aí, eu fui... Eu acho que ele tinha um lance que, talvez, ele poderia ter feito mesmo. Era jogar essa torre na quinta e jogar o G5. Só que isso aí abre o rei dele também, né? Então, não sei. Ou até G5 direto, será que dá? Pode ser. É que G5 direto, acho que eu vou tomar. Tomar. E vou ter um check em H2 e dama D6, né? De qualquer forma, aí ele começou a voltar um pouco as peças. Não entendi muito bem por que isso aqui, né? Começa todo agressivo e depois começa a voltar. Aí, aqui, fiz um ataque duplo, né? Se ele troca esse final aqui, é mega safe, né? Tipo, eu vou tomar assim e agora ele tem um peão atrasado. Mas, eu acho que ele consegue algum contra-jogo em cima desse peão aqui de E. E também não sei se eu vou conseguir ganhar o peão de C, por exemplo. Ele pode fazer... Esse aqui é só um exemplo, né? Ele pode ficar aqui parado, levar o rei. Deve empatar, né? Mas, eu acho que a minha estrutura de peão está um pouquinho mais compacta aqui. Mas, aí, o agressivinho jogou o dama E2. E, aí, agora, eu adotei aquela minha máxima, né? Você tem que lembrar ao capivara, adversário. E, ele também tem rei. O cara é agressivinho. Ele deixou o rei dele estragado no longo prazo. Então, você lembra que ele tem rei. E, aqui, eu acho que o meu oponente deve ter começado a se dar conta. Ups! Eu também tenho rei. Beleza! Agora, eu já ameacei HG e tomar em H4. Ele jogou esse aqui. Tomei. Forçava a tomar de torre. E, agora, eu mandei G5. O computador não gosta de G5. Ele prefere F5. Mas, eu não gostava muito de enfraquecer as casas pretas. Mas, provavelmente, aqui é porque eu ganho o peão forçado. Se ele joga a torre F4... Ah, eu não vi esse. Putz, era muito fácil, né? Porque eu ganho a dama, né? É, era uma versão... O computador sempre... Sempre me humilhando, né? É... Tá, tá, ganho aqui, né? Assim, tá bem mais fácil jogar de pretas, né? Mas, tudo bem. Eu joguei um lance prático. Deixa eu ver quantos segundos. Gastei 9 segundos e joguei esse lance, que não é o melhor. Eu pensei em F5 na hora. Mas, é... Vou lanar superficial. Joguei esse. E a ideia é o seguinte. Se ele tomar, eu dou cheque. Ele é obrigado a voltar. Eu troco, troco. E dama, toma agência. Vai ser o que vai acontecer. Aconteceu a variante que eu tinha calculado. E, agora, é o seguinte. Tudo bem. Eu posso ter feito a linha do computador. Mas, vamos comparar. Qual rei será que está mais exposto? O dele ou o meu? Tipo assim. É... Como, por exemplo, que a dama dele vai atacar meu rei? A minha ataca o rei dele. Pelo menos, com alguns chequinhos do mequinho. Outra coisa. Como que a torre dele vai infiltrar na sétima? E ele tem uns peõezinhos aqui que são atacáveis. Então, essa posição agora o jogo virou, entendeu? Completamente. Aí, eu joguei esse. Ataquei o peão, né? Aí, ele teve que centralizar. Porque, se cair d4, a posição fica muito ruim, né? Talvez um sangue frio rei g2 e sacrificar o peão. Tipo assim. É... Isso aqui é só um exemplo, viu? É... Talvez ele pode ter alguma compensaçãozinha aqui. Jogando assim, né? Mas, será? Na pior, na pior, aqui também. Eu posso jogar esse, né? E... E tentar tomar... Aqui tem esse, né? Como que é esse aqui? Ah não, mas eu tenho cheque, né? Cheque, não. Aí... Acho que ele tá... Esse bem que deve empatar, viu? É dois contra um. É, mas dá pra dobrar aqui na prática. Dobrar o oponente, eu quero dizer. Beleza, ele jogou esse. Agora, meacei dd4. E fiz e5. Explorando a cravada. Aqui ele tem problema. No rei tem problema. Na dama, na coluna. E tem problema no peão de d4. Ele tem três problemas graves. O computador defendia com f4 aqui. Uma jogada curiosa, né? Aí é 5. Único é d5. E agora... É... Se ele toma aqui, por exemplo. Eu não sei bem como que eu iria buscar o arremate. Aliás, o computador prefere aqui o quê? Dama f4? Qual que é a diferença? Ah, tá. Cai a torre, né? Ganhava fácil, né? Mas ganha fácil mesmo. Por exemplo... Eu posso tomar lá simplesmente... Ele não tem um dama h7, não. Eu vi um negócio desse aqui. Não tem nada aqui pra ele. Simplesmente vou esconder o rei, né? Tipo, esse... É o escondo o rei, né? Ou até também tem essa versão. É, tem nada. Me associar à toa. Joguei c por d5. Aqui meu adversário doidou, né? Se ele joga esse lance aqui... Era bem mais complicado, assim. Porque, tipo... Ele tá com esses problemas... Mas ainda não perdeu nada, matematicamente, né? Eu nem sei bem como que eu vou ganhar. O computador sugere torre c7... Pra levar a torre pro ataque... E combinar aqui temas. Eu tava pensando em dama e1... Dama f4... Mas eu não via... Uma sequência concreta, né? Aí ele jogou torre g2... Falei... Ah, filho... Agora... Agora a gente joga o final aí... Com dois pinhões a mate. E aí troca as damas. Aí agora eu não quero mais a mate, não. Entendeu? Agora é só eu jogar o final. Aí, claro, né? Qual que é o padrão do xadrez online? Hora extra. A pessoa sabe que ela tá perdida. Ela tem dois pinhões a menos. Dois. Dois. Peão de c e dois contra um na ala do rei. E detalhe... Eu tenho 1 minuto e 16... Ele tem 18 segundos. Podia abandonar, né? Mas aí começa a hora extra, né? A pessoa gosta de fazer a hora extra. Fazer o quê, né? E aí também defendeu aqui pessimamente, né? Agora eu tenho o peão passado em c... E o peão passado em f... Um dos dois vai coroar forçado. Ele preferiu... Talvez a melhor defesa era essa, mas... É, aqui eu vou cozinhar aí tranquilo, né? Eu vou jogar a torre d4... Levar o rei pra e4 e d3... Acho que não vai ter muito estresse, né? Aí ele jogou esse que facilita... Porque agora o rei dele tá cortado pra sempre... E meu peão passado, né? Eu posso até entregar o peão de c, né? Aí, beleza. Tem muito o que falar. Que é só uma hora extra mesmo, né? Eu não sei qual que é o problema dessa galera... De clicar no botão de abandono, né? Tipo, eu tenho 56 segundos... Aí, claro. Se a pessoa faz hora extra... Eu também vou fazer hora extra. Qual que foi a hora extra aqui, ó? Na verdade, acho que eu nem fiz muita hora extra, né? Eu podia ter feito, né? Ter coroado cavalo, sei lá, né? Até que eu fui pro mate ali de torre. Podia ter dado... Feito dama, né? Aqui eu tinha mate, mas... Eu ia fazer hora extra aqui. Eu ia trancar ele nessas duas casas... Foroar... Talvez um cavalo... Fazer uns 50 lances de cavalo... E no final dá mate aqui, né? Acho que seria... Seria bem justo, né? Mas, enfim... Então, partidinha contra o Zé hora extra aí... E... É... Partidinha até interessante aí... É... Tinha formas melhores ali de eu... Jogar o final, né? Jogar melhor, mas ele também não ajudou muito. Ah, e só um detalhe curioso dessa partida. Aí, depois terminou aqui... É... Depois que eu joguei aqui... Ele... Acho que ele... Eu não sei se ele abandonou, caiu o tempo. Deixa eu ver. Acho que caiu o tempo, na verdade. Caiu o tempo. Aí eu fui chamar remete e o meu adversário bloqueou. Ele me bloqueou. Deixa eu ver se eu tô bloqueado aqui. É, não. Agora... Ué, será que ele desbloqueou? Ah, ele tá jogando agora. Ué... Eu acho que ele me desbloqueou. É, sei lá. De qualquer forma, ele me bloqueou e talvez desbloqueou aqui. Agora eu consigo, acho que, mandar as coisas... É... Ele tinha me bloqueado. Não sei se ainda eu tô... É... Aí... Sei lá. Aí eu fui... Depois que terminou a partida... Aí eu vi que ele me bloqueou. Aí eu falei... Ah... Aí eu vi o tweet, né? Eu falei... Ah, deixa eu ir lá na live do cara. Só pra ver, né? Não fui falar nada. É... Aí tinha um pessoal perguntando pra ele... Por que você não abandona? Por que você fica... Tipo... Meio que fazendo hora extra aí. Ah, mas esse cara aí também... Ele é daqueles caras que não abandona. Mentira. Eu abandono, sim. Enquanto eu tiver um pinguinho de luta, eu vou jogando. Mas se eu ver... Tipo assim, o final desse aqui, por exemplo. Olha essa posição. O cara tem um segundo, eu tenho 42. Não faz sentido jogar. Ele tá esperando o quê? Vai cair minha conexão aqui? É... Então ele... Ele espalhou uma pequena fake news. Vou chamar o Xandão pra ele aí. É... Aí ele falou... Ah, não abandona, por quê? Ele também... Esse... Esse cara... Eu nem sei de onde que ele me conhece. Talvez ele deve ter visto já live minha, não sei lá. Ah, ele também não é... O cara que abandona... Mentira. Isso é mentira. Mas é isso. Essa molecadinha mais nova aí, geração Z, né? Acha que... Tem um reizinho na barriga, né? Mas tudo bem. Mas pelo menos... É... Ele... Ele devia... Se ele tivesse um pouquinho mais de tempo... Eu tinha feito aqui uma hora aí. Essa pra... Pra doutrinar. Sou doutrinador de capivaras. É isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Seu nosso sininho, comentar e compartilhar. É nóis. É nóis. Obrigado.